Vamos começar a gravar aí, vamos ver o que sai, vai. Ah, sempre é bom assim. É, assim que faz, né? Isso aí tá bom. Profissionalismo, gente. É um programa que a galera paga pra ter, tem que ser uma merda. Ah, então deixa comigo. Ah, bem amigos do Peladranete, entramos ao vivo, em definitivo, pra mais um intervalinho, meus amigos. Tudo bem, quem está aqui comigo? Hoje é ele Fernando Madana, tudo bom, bye-bye. Tudo bom, Gabu? Estou aqui no Paraguai, então se eu falar alguma coisa estranha, é por conta da interferência dos paraguaios. Não é necessariamente minha opinião. Parou? Mais um programa de conversa com uma referência de algo que as pessoas não sabem o que é. Vai, foda-se. Quem tá aqui com a gente, é o Peixe Aquático, tudo bom, Peixinho? Tudo bem, eu tô entretido aqui com a fusão dos pokémons. Eu tô com o máximo. Principalmente o macho top. É o mais que... Mas que é chique. Mas que é chique, eu gosto. É, muito bom. Fica grosso. O Guilherme Aposto tá aqui com vocês, tudo bom, Guilherme? Olá, seres humanos. Olá, Gabu, tudo bom? Eu tô aqui confeccionando um cigarrinho. Ah, ia falar que você tá com a voz de doente, mas não é bem doente, então é o termo correto. Ainda não, porque eu ainda não comecei, né? Eu tô confeccionando. Eu tô aqui, tá vendo? Tudo bom, Gabu, graças a Deus. E hoje o tema, por incrível que pareça, o tema é tá fazendo hora extra. Ah, é esse mesmo? É, acabei de bolar aqui o tema. Não como você está bolando aí, mas eu estou bolando o tema aqui. Ah, ainda bem que você mesmo cortou a bola, que você levantou e já... É isso aí, campeão. Mas vamos falar aí sobre coisas que deveriam ter acabado, não acabaram ainda, coisas que estão fazendo hora extra, coisas que a gente queria que tivesse acabado e não acabou. E vamos falar de coisa nada a ver com isso também, porque, foda-se. Eu gostei que era a voz do Gabu, aí foi acabando, acabando, aí virou a voz do Vitor, foda-se. Do nada. Tá cansado. Então é isso aí, vambora então pro programa, vambora? Vambora. Então vamos, meus amigos. Olha só, começar, peixe, o programa de hoje falando sobre algo que reúne esse conceito de estar fazendo hora extra num lugar só. Um programa de TV que reúne todas as pessoas que estão fazendo hora extra nesse Brasil. O programa, de fato, não está fazendo hora extra. Não, o programa é maravilhoso, mas as pessoas que lá estão, estão fazendo hora extra no mundo, não é nem na classe artística. Pois é, tirando o cabeção, a galera ali realmente... Vamos falar, quem que vazou uma suposta lista de participantes da Fazenda 11? Ah, e não é oficial, eu achei que já era oficial. Ah, não, é suposta? Suposta, suposta. Eu já não gostei então, então deve ser mentira. Já tô meio triste. Mas pra mim... Já tinha comprado o Funko dos participantes já, e agora você vai me dizer que não é verdade. Eu queria o Funko do Bola do Pânico. Ah, que porra, cara. Aqui no Paraguai já tá vendendo já. O Bola e o Cabeção na mesma casa. Fala, Fiota. Fala, Fiota, e é muito louco. Enfim, vamos falar aqui que vazou a lista de participantes. Vamos comentar um a um, porque eu achei maravilhosa a lista de participantes. Guilherme Afonso, uma lista que começa com o Naldo Bene. Ah, gostoso demais. Alto cima. Amor de chocolate. Eu fico feliz do Naldo Bene estar na Fazenda, porque aí, pelo menos a gente sabe onde ele tá, porque eu tava preocupado, não sabia onde tava o Naldo. Acha que ele tava entregue às drogas, né? A gente não sabe o que tá acontecendo com ele. Talvez ele esteja, né? Mesmo na Fazenda. Ele não bateu na mulher, o Naldo? Bateu, mas até aí, pô. Ah, que legal. O que que tem demais nisso? Como diria o goleiro Bruno, né? Caralho. Quem nunca diria o goleiro Bruno? Ele era amigo do Will Smith, não é? Não, o Will Smith queria fazer o filme da vida do Naldo. Caralho. A parte que ele bate na mulher podia ser o final, né? Tá ligado? É muita cara do Will Smith. Olha, vou deixar claro aqui que eu não sei se ele batia na mulher ou não. Pode ser que seja uma acusação injusta. Então, Naldo, não estamos fazendo juízo de valor aqui. Eu acho que bateu. Na dúvida bateu. É. Ah, bateu certeza. Vou julgar, né? Enfim, além do Naldo BN, temos a Silvia Design. Pra quem não é de São Paulo, eu vou explicar um pouco do que é Silvia Design. O conceito de Silvia Design. Isso, Guilherme. Silvia Design, quando você vem de ônibus pra São Paulo, você vai lá pra rodoviária do Tietê, geralmente você passa pelas lojas da Silvia Design. A Silvia Design é uma grande dona de lojas. Ela é uma pessoa, né? A própria garota propaganda, exatamente. Só que ela faz o quê? Ela vende sofá vestida de mulher gato. Ah! Lá em Goiânia, tem um cara que faz isso também, que é das lojas Star Chic, que também ficou famoso pra caramba aí na internet, com os vídeos no YouTube. Ele faz uns vídeos horrorosos com os bonecos 3D no meio das propagandas, um pica-pau, um tiranossauro Rex do Jurassic Park comendo ele. É uma loucura, as propagandas da loja Star Chic. É tipo isso aí. Maravilhoso, gosto demais. Mas Silvia Design, estando lá, ainda não está nada melhor. Tem Rodrigo Pavanello. Sabe quem é Rodrigo Pavanello? Não faço ideia. Rodrigo Pavanello? Ele é o cantor do Dominó na época do Baila, Baila Comigo. Nossa senhora. É, rapaz. Melhor fase, melhor fase. Caralho. Esse foi o Remember do Dominó, né? Porque teve o Dominó original lá nos anos 80, que eu nem lembro quem era. Aí teve o do Rodrigo Faro, né? No começo dos anos 90. E aí depois tem o Rodrigo Pavanello aí. Ah, eu achei que o do Rodrigo Pavanello já era do Pavanello. Não, não. O Rodrigo Faro foi antes. Que que era o mesmo. Foram três formações do Dominó, então? Não sou especialista, Guilherme, mas que eu me lembro... Mas você estava falando com propriedade ali. Eu estava acreditando. Quem era o Carretão? Quem que era o... Carretão? O quê? É porque depende do lugar. Tem lugar que é Carrilhão, tem lugar que é Carretão, que é o 6-6. O quê? Val Marquiori na lista também, na Fazenda. Bom. Maravilhosa. Socialite brasileira. Dá a chama brasileira, Val Marquiori. Já fez Mulheres Ricas. Mas ela faliu? Ela faliu? O que aconteceu? Não, mas parece que ela confirmou que vai estar lá mesmo. Ela é uma das duas confirmadas. Mesmo que ela não tenha sido convidada, ela vai. Foda-se. Vai. Ela falou que vai. Ela falou que vai. Pagou pra entrar. Tá guardando na porta. Aí começa mais uma participante agora que vai vir um casal de irmãos nessa Fazenda. Ai, meu Deus. Depende, neném. Começando por Inês Brasil. São os Lannister. Inês Brasil. E além da Inês Brasil, vem também o David Brasil. Família Brasil em peso. Em peso. Brasil é fazenda. Vai Brasil, dá um show, bate uma goza na rede, como já diria peio. Cara, o David Brasil já não. Vai o Lucas Mongre também, porque ele disse que aqui é Brasil, então. É verdade. O David Brasil não participou já da Fazenda, cara? Faço ideia, cara. Olha, mas tem que... Como ele não participou? Ele tem muita cara de já. É a Fazenda 11. Deve ter participado já. Ele tem cara de fazendeiro mesmo. Tem muita. O bom do David Brasil estar lá é que o Amin Kader está na treta também, na Fazenda também, e os dois são tretados, pelo visto, né? Então vai ser. E é o que eu pergunto. O Amin Kader não estava morto? Ele não tinha morrido? Então, ele morreu. O David Brasil matou ele, na verdade. Foi isso que aconteceu. E a treta vem daí. Só melhora. É. Ele inventou lá a treta, que ele morreu e ele ficou bravo, né? É chato, né? Quando alguém vê ele que você morre. Ele ficou meio bolado. É chato, né? Que situação chata. É chato. Ah, eu não curto. Já aconteceu isso. Jesus Luz, o ex-namorado de Madonna, modelo de DJ. De namorado de Madonna para Fazenda. Cara, quando você não é nada, geralmente você é modelo ou DJ. Ele, no caso, é os dois. E agora também vai ser ex-Fazenda. Isso, já é ex-da Madonna, ex-Fazenda. Ele está demais, Jesus Luz. Já é um upgrade na carreira dele. Verdade. Pra caralho. Mas lá vem Suelen Cury, vulgo Mulher Pera. Ah, ok. Não sabia quem era. Já foi candidata vereadora, aliás. E ela tinha o número na bunda. É maravilhoso. Ela pintava o número na bunda e colocava na TV. Cara, Suelen Cury está lá e tem, além dela, a Aline Uva. Vocês lembram quem é a Aline Uva? É Mulher Fruta também? Não, a Aline Uva é a vice-liz-bumbum do ano passado, que arrancou a faixa da campeã. Deu puta bagulha. Nossa, que fala que a Aline tem estria, que é toda plácida. Isso. Aline Uva. O ano todo, lutei, meu bumbum natural. Deixei de botar bumbum, deixei de fazer um monte de coisa pra ser natural. Porque as regras do jogo eram ser natural. E eu não acho justo. Essa faixa é minha. Eu fiquei em primeiro lugar nas rotações e nem uma misipatia eu ganhei. Você, então, não achou justo porque ela não tem bumbum natural? Não é natural, é PMMA. Excelente, excelente. Sou fã, sou fã. Eu quero ver o que ela vai falar do cu da Enes Brasil. Que é maravilhoso, não tem o que ela falar, né? Não tem o que ela falar. Ela tá fudindo. Você sabe que eu tava ouvindo junto com a Lígia no sábado ou no domingo? Acho que foi no sábado. A melhor versão de Scream and Shout que eu já ouvi na minha vida, que é justamente um remix com a Enes Brasil. Deve ser a melhor mesmo. Não testemunhei ainda. Alô, 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 alô. Vocês sabem quem sou eu? Alô, alô. Graças a Deus. Eu, pela quinta vez, estou aqui de novo. Enfim, além disso, sabe quem volta pro Delírio de Peixe Aquático? Quem volta pra Fazenda? Tel Becker. Não, mas Jonathan Costa. Ele vai voltar? Sim, ele que brigou com o Tel Becker. Ele do esse, que é irmão desse, que é irmão desse. Caralho, mano. Então acho que o David Brasil tá voltando também. O David Brasil deve ser o que tá voltando. Deve ser. Eu remember. Eu gostei que eu fui pesquisar aqui no Google agora quem era o Jonathan Costa, só pra ter certeza que ele era o filho, que ele era o Jonathan da nova geração. Aí quando eu coloquei Jonathan Costa Fazenda, quando eu escrevi faz, o Google completou com Jonathan Costa faz o quê? O que que esse cara faz? Faz o mistério aí do amigo internauta, o mistério aí tem que ser resolvido. Jonathan Costa, faz tempo que devia ter morrido. É, faz tempo que devia ter acabado. Que é irrelevante. Enfim, Jaqueline pede convite também no elenco da Fazenda. Porra, meu nome é Jaqueline, gostou de praia, de sol e de biquíni. É, Jaqueline era dela. Porra. Meu nome é Jaqueline, gosto de praia, de sol e de biquíni. Quero dar um beijo na ponta do nariz e quero que você seja feliz. Eu achei que você ia mandar aquela do Zé também, tenho 20 anos e já trans, tenho 12 anos e já trans. Caralho. Jaqueline, paraquê? Paraqueline. Jaqueline é demais. Enfim, eu gosto demais da Jaqueline Petkovic. Eu gosto, é maravilhoso. Fantasia e Bom Dia e Companhia. É muito bom que ela é muito ruim, cara, mas ela é muito gata. Mas eu quero saber se o Melocoton vai com ela. O Melocoton era dela? Não, era Eliana. Não, mas depois a... Depois ela herdou. A gente assumiu o problema. Ela herdou o Melocoton. Mas ela não pode. Ela não tem direito de levar o Melocoton. Só a Eliana. Já virou... Caricado no boneco. E esse é o meu nome na sabonceta desse boneco. Zorocoton. A gente podia começar a espalhar uma lenda que tipo, o Vitor era o Melocoton. Na época da... O pai do Doug fazia o Melocoton. É tipo o vesgo do Pânico, que era o corvo do... Mas isso é verdade, né? Então, mas o seu também é. Tem que começar assim. É claro. Exatamente. A lenda, lembra? Tinha outra lenda que falava que o repórter vesgo era a Priscila, da TV Colosso. Sim. Essa é a lenda. A gente começa a... Agora o Vitor é o Melocoton. Tem que ter isso. Tem que começar a conversar, você deixa no meio do programa, assim, bem natural. É a época em que eu fui Melocoton. Na época em que eu fazia aquele trabalho de Melocoton. Porra. Enfim, olha aí. A Jojo Todinho, no elenco também. Nossa, mas aí vai entrar quatro participantes a menos nessa edição. Aí vem a Gaga de Ilhéus. Olha que maravilha. A Solange Gomes é a Gaga de Ilhéus. Que eu vou confessar que não me importo muito com a Gaga de Ilhéus. A não ser que ela brigasse com o David Brasil em uma semana de briga. Que é viral. Hitbox, uma briga de... Caralho, imagina. Eu tô esperando isso. Mas eu também não ligo muito pra ela, não. Não. Mas os dois últimos participantes são meus dois favoritos por mim. Campeão e vice-campeão, já na cara. Ai, meu Deus. Sérgio Rondiakoff, o Cabeção da Malhação. Caralho, campeão, velho. E o Bola do Pânico, o Marcos Chiesa. Parabéns. Ah, eu não sei quem merece levar isso aí não, viu? Que são dois de peso aí. Ah, eu tô com o Cabeção, cara. Eu vou com o Bola, cara. Eu juro se eu sou de bola. Então, Bola é bom. Bola é bom, velho. Vai ganhar minhas. Ele é o dia inteiro na casa, mas eu... Fala, filha dele. Como ele vai chamar o... A mãe tá boa, né? A mãe tá boa. Tá sabendo legal. Tá sabendo legal. Caralho, mano. É, ele vai ser... Porra... Como ele vai se referir ao Minhão, cara? Minhãozera? Boa, Minhãozassa. Ah, Minhãozassa. Boa, Minhãozassa. Agora eu tô mudando um pouco. Talvez o Bola... Talvez o Bola mereça ganhar. Cabeçote, ele vai chamar de cabeçote. Imagina acordando cedo, falando... Pula a cuidar da vaca da tua mãe. Putaço da cara o dia inteiro, porque tá com um monte de bicho picando ele. Vai ser genial. Mano, imagina ele sendo fazendeiro. Tô colocando alguém na... Na roça. Na roça, cara. Puta que pariu. Então, Minhãozera, eu... Pensei bem aqui. Eu quero muito ver isso. Porra, cara. Se for real, né? Tá bom demais pra ser verdade. Eu tô muito... E é justamente um conjunto seleto de pessoas aqui que todos tão fazendo raestra na vida. Ninguém sente falta de nenhum deles. O Bola saiu do banco, né? Justamente por isso que eles tão na fazenda, né? Que se não estaria trabalhando ainda. Ninguém bem sucedido tá na fazenda. A fazenda é tipo um retiro dos artistas gourmet. É uma segunda chance, só que na recorde. É um retiro dos artistas televisionado. É, muito triste. Iê Iê foi pra lá, né? É. Falta o Jacaré Banguela, hein? Puta, na escolinha do Jacaré Banguela. Ele tá nos Estados Unidos agora, o Jacaré, né? Ah, ele venceu. Estudando. Ele venceu. Venceu, não sei o quê. Tá engraçado. É, tá super engraçado o Jacaré Banguela. Venceu. Cara, sempre a conversa vai pro Jacaré Banguela. Não é minha culpa se ele é ruim pra cacete no que ele faz a vida. Que isso, também não é pra tanto. Não. Vamos falar pro Vilela, Vilela também. Não, o Rogério Vilela é pior. O Jacaré Banguela é um putão rei do humor, perto do Rogério Vilela. Nossa senhora, mano. O Rogério Vilela não dá, não. É difícil, né, cara? É, é difícil mesmo. Oferecimento. The Greatest Hits. Risadas do Bola. As gargalhadas mais famosas da TV. Agora nos ritmos. Happy. Samba. E funk. Compre já. The Greatest Hits. Risadas do Bola. E agora? Agora a gente pode mudar de assunto, peixe. Porque foi um gancho bonito. A gente pode mudar de assunto. Falar do quê? Eu acho que eu deveria falar do trailer de Star Wars ou não, acho que não, né? Podemos falar. Aproveitar esse gancho, aproveitar esse gancho. Maravilhoso. Ele tá que encaixa bem agora que falamos de Jacaré Banguela e Bola do Pânico. Vamos falar de Star Wars. Tem tudo a ver, não é verdade? Você gostou do trailer de Star Wars, peixe? Ah, gostei demais. Principalmente do final. Eu fiquei, pariu. Eu sei que não vai rolar isso, mas eu gostei. É, pois é. Pra você que tá ouvindo agora, não é spoiler porque tá no trailer, tá? Não é do filme, tá, seu vagabundo? Mas no final do trailer aparece a Rey com um sabre de luz vermelho e um capuzinho preto. Dando a ideia de que ela tá no lado negro da Força. Ela pode tá só fazendo cosplay, gente. É. Ela pode tá dando uma zoada no Kylo Ren. Ela pode ser maravilhoso. É um sonho só dela. É aquele negócio que o Jedi, ele é tentado e aí ele é... Ou ela tá na caverninha, tá ligado? Igual o Luke. Que ela vai lutar com o lado do mal dela. Pode ser, pode ser. Ou ela tá sonhando. Ou é um crony do mal dela. Ou é irmã gêmea dela. Que aí vai descobrir que ela tinha uma família e tinha uma irmã. Ou não é nada. Não é esse filme que tem um outro trailer também que passaram uma cena que não existe no filme depois. É a cena mó importante. Então, pode ser que é só mais uma dessas. É uma visão, isso não é uma visão. Pode ser, sei lá. Mas se for do filme, eu vou achar bem merda, viu? Já vou aviantar aqui. Eu vou achar corajoso pra caralho, viu? É, pois é. Corajoso é uma merda, é isso. É que nem comer bosta. O filme tem que ter coragem agora? É que nem comer bosta, é corajoso. Vai pro lado em algum lugar? Uma atitude bem corajosa. Tem que comer um toletão de bosta também. Eu quero, eu quero ver o Kylo Ren bonzinho. Ele matou o Han Solo. Ele, ah, quer saber? Agora eu quero... Como é de mim um cara que matou o próprio pai e o pai dele é o Han Solo, gente? Não tem como redimir o cara disso. Ele chega lá então, quer saber? A Suzane tá se redimindo, eu queria deixar isso claro aqui. A Vieira? Não, a Richthofen. Ah, a Vieira não tem jeito. A Richthofen não tem jeito. Pra outra que não tem situação. Vocês acham que Star Wars tá fazendo hora extra, gente? Tá, tá, hein? É assim, ele tá porque ele não tá tendo um descanso. Eu acho que tá legal, tá legal, beleza. Vamos assistir o filme aí e tal. Mas eu não sei se eu quero episódio 10 não, hein? Olha, mas eu quero a série do Mandaloriano. A série eu quero também, pra caralho. Eu quero a do Obi-Wan, cara. Pois é, é verdade. Não tem como dizer que tá fazendo hora extra. É, não tá não, é verdade. Você tá fazendo hora extra. Você tá doblando no cinema. No cinema, acho que tem que ter uma pausa legal. Ah, tem que ter uns anos aí de diferença entre um filme e outro. Porque realmente... É, porque senão... É uns 20, no mínimo. É. É, uns 40 anos, tá de boa. Tá louco. É, mas é. Puta coisa chata. Toda hora essa merda de filme... Posso falar um negócio, Guilherme? Pode falar. Que tá pra extra, mas que eu adoro? Eu. Não, jamais. Não, porque ele falou que adora. É. Ah, bom, é. Eu adoro passar raiva assistindo série merda que deveria ter acabado, né? Então, às vezes, eu tô fazendo isso de novo com 13 Reasons Why, gente. Tô assistindo a terceira temporada. Saiu uma terceira temporada dessa merda? A mina morreram na primeira temporada. Isso não faz o menor sentido, caralho. Não é mais sobre ela, sério. A série é sobre o garoto. Que ela vai matar. Mas não eram as 13 razões do porquê ela se matou? Isso, mas na segunda temporada ela fantasminha conversando com ele, que é muito errado. Mas o que acontece na segunda temporada? Faz um resumo aí, rapidão. Cara, basicamente, na segunda temporada, eles tentam julgar o Bryce, que é o moleque lá que estuprou as minas, né? Enfim. Aham. E o Bryce sai ileso, no fim das contas. Mas tem 13 razões pra ele ter estrupado... Estrupado. Não. O número 13 sai de moda na segunda temporada. Entendi. Você podia colocar o PT, pelo menos, ali, pra fazer sentido. É, né? É, o Bambam. Porra. Bambam. Bambam é uma boa. Mas aí tô assistindo a terceira temporada, que já é outro assunto, outro tudo. Mas já terminou? Que episódio você tá? Não, tô... Vi o primeiro hoje e vou ver os outros 12 com tranquilidade. Ah, que ótimo. Muito bom. Legal. Tem que ter 13 razões pra qualquer coisa que eles forem fazer lá, hein? Ou isso não significa mais nada também? É, não sei. Eu sei que nesse daí que eu vi no trailer, o cara lá morreu, não foi? Ah, então. Não vi ainda. Mas no trailer falam que ele... Eu tomei spoiler do trailer também. Mas na série, até o primeiro episódio, eu não confirmo se ele tá morto ou vivo. Mas trailer não é spoiler. Se você não queria saber, foi mal aí. Trailer não é spoiler, tranquilo. É, pô. Tava no trailer. É. Pois é. Mas, enfim, trailer é divulgação. É um flyer. É um panfleto. É, não sei. Tava lá informado. Eu não vou achar essa porra, então foda-se. Contra o assunto mais relevante. Mas eu concordo com vocês que, porra, não faz sentido nenhum terem continuado essa porra dessa série, pelo amor de Deus. Porra, pela... Segunda temporada não faz sentido, cara. E a terceira? A primeira já não faz sentido. É, é, é. Exatamente. Mais um erro Netflix. Eu vim pulando essa série. É porque todo mundo tava falando e falei... Uau, tu não viu sentado? Olha. Olha só. Olha o humor. E agora Jacaré Bambélias, porra, foi humor. Lembrou a época de stand-up, hein, Guilherme? Ah, foi, viu? Deu até saudar do palco. Eu tava vindo pra cá. Mulher é famosa, né? Guilherme, não pode ver o cartão de crédito. Gente, ah! Stand-up BR, porra. Enfim, foda-se. A gente podia falar mais do Jacaré Banguela agora. Da carreira dele. Fazer um podcast da carreira do Jacaré Banguela. E o apoio, eu participaria. Seria legal. Dizer que o dia que a gente fizesse homenagem a Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela... Aqui eu vou confidenciar o Jacaré Banguela, é isso? Não precisa nem ter ele aqui. A gente só faz a vida e obra de Jacaré Banguela. Putz, seria legal, hein? Podemos fazer isso aí. Me chama, por favor. O próximo intervalinho vai ser isso. E agora, acabou o assunto? Acabou, porque agora tá todo mundo imaginando como seria gostoso falar da vida e obra do Jacaré Banguela. Eu só consigo pensar no Jacaré Banguela, cara. É assim, foda-se, peixe. Pô, desculpa. Ó, tem o trailer. O que mais aconteceu? O Bolsonaro não falou nada, não? O Bolsonaro é, tipo. A máquina de ação. Esse tá fazendo hora extra, hein? Eita, me bitando lá. Bora, foi, hein? Toca internacional aí. Agora a gente que herdou pra caralho. Lacrou. Porra, não é culpa minha, né, gente? Se o cara tá mandando... Inclusive, eu, em forma de protesto, tô cagando duas vezes por dia, só porque ele mandou cagar dia assim, já não? Eu parei de cagar em forma de protesto. Olha aí. Também é uma forma, né? Uma forma. Verdade. É. Porque ele quer que você cague um dia assim, um dia não. Então faz sentido. Dois dias não. É dois dias não? Não. O Maidana tá dois dias não. Tá três dias não. Ah, sim. Entendi. É pra sempre. Esse cuzinho dele. Ele vai explodir, ele vai explodir. Inclusive, eu já mandei fechar que é isso aí. Costurou. Ah, por que cagar em coisa de viado? O homem não usa o cu, não. Ah, 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 ah. Estendado BBR. Não pode, velho. O que foi? Estendado BBR. Estendado BBR. Sabe o que eu queria falar um pouco, Guilherme? Do Fantástico. Fala pra mim do Fantástico. O programa de jornalístico da Globo, que tá fazendo nada extra aí. Não tá, na verdade. Gosto muito do Fantástico. O show da vida. Gosto do Fantástico. A sua revista. Como é que era? A sua revista semanal. Fantástico. Publicou no último domingo, domingo no dia 25 de agosto, uma reportagem sobre os podcasts da Globo. Ou seja, um podcast em rede nacional no domingo à noite. Oh, olha só. Depois do Fausto, no horário mais nobre da Globo. Puta que pariu. Os caras falando de podcast. E aí tem uns imbecils que sim estão fazendo a hora extra que acharam ruim. Mas por que achou ruim? Porque é um bando de encostado. Um bando de desgraçado que não devia estar mais fazendo nada na vida, a não ser coçar o cu com arame quente. É muito burro, cara. É a galera burra mesmo, jogando contra o próprio time. Não é possível. Não, não entendi. Tipo, abaixa a rede Globo, é isso? Não, é porque agora a Globo vai roubar os patrocínios. Muitos patrocínios. É, todos esses patrocínios que todo mundo tem, todo dia, todo podcast tem 500 patrocínios. A gente tem que ficar aqui. Eu tô aqui na Estalo negando patrocínios. As pessoas vêm e falam, não quero mais. Chega de me dar dinheiro. A Globo precisa, realmente tá precisando roubar o patrocínio de um cara que faz o podcast de filme dele aí, ó. Exato. Esse dinheiro tá fazendo falta pra Globo. Era isso que ela precisava. Eles tão com medo do podcast da Globo, é isso? Ah, sei lá. Eles não gostam que... É aquela síndrome do underground, peixe. Os caras querem que seja a bijazinha deles. Ai, como é legal o meu clubinho. Eu conheço os grandes players que tem 2 mil ouvintes e se acha um pacadão. Vai tomar no cu, cara. Serião. Eu vi gente reclamando que a Globo não citou nenhum podcast nacional. Os caras não conseguem nem entender como funciona um canal de televisão. Eles realmente acham que iam falar, olha gente, que tem podcast aqui, a Globo, a matéria é de quase 5 minutos. Os caras só pra falar do que, como iam ser os podcasts da própria empresa. Eles acham que iam falar, olha gente, inclusive, toma aqui o Mamilos pra vocês ouvirem também. Ah, toma no meu cu. Até hoje os caras não falam o RB Brasil direito por causa de marca. Acho que vai fazer... Eles não falam nada de graça pra um podcast de mil ouvintes. Olha os caras. Olha os caras. Caralho. Eles não vão dar moral pra mim. Ah, o Twitter eu acho que eles já falam. Falam no Twitter? Caralho. Acho que não, não sei, hein. Eu acho que eles falam na rede social, não é? É, postou numa rede social. Rede social azul. Não, antes era. Antes era o microblog que eles chamavam. Caralho. É verdade. Ontem, 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 quando eles falaram da Fernanda Young lá, eles falavam, postou em uma rede social, das pessoas se despedindo de Fernanda Young e fiz um gancho aí de Fernanda Young que morreu. Não fez hora extra, seria um absurdo a gente falar. Essa não fez hora extra. Ah, não. Essa foi antes. Ela foi no horário. Ela morreu. Não é isso que eu quis dizer. Não. Tranquilo. No caso, quando a pessoa morre é porque era a hora dela, ué. Não é isso? É verdade. Tá certo, tá certo. Próximo assunto. Aproveita esse gancho. Bacana. Pra gente falar do presidente da França mandando o Bolsonaro tomar no cu. Nossa, legal, hein? Bonito isso, hein? Bonito, hein? Bonito, mas pra mim. Bolsonaro falou da mulher dele. Pô, mas olha isso aqui. Sério, gente. Você, querido ouvinte, esqueça que somos todos petralhaços safados aqui por um momento, tá? Você, querido ouvinte, que votou no Bolsonaro e tá aí incomodado com a gente zoando o seu mito. Como pode o presidente do Brasil zoar a esposa do presidente da França falando que ela é feia, cara? Cara, você tava falando com as pessoas erradas. Essa galera acha ele o máximo por isso. É, mano... É o pessoal que aplaudiu por causa disso. É, acha que fica mais fã. Mas eu acho, de verdade, cara, que é um delírio coletivo tão absurdo, cara. Sabe qual que é a merda? Sabe que ficou um monte de tempo o pessoal falando, ah, a quinta série nunca morre, a quinta série nunca... Pronto, agora a quinta série é presidente do país. É, é isso. E a gente tem que ficar aguentando o resto da quinta série bater palma porque o amiguinho mais famoso falou alguma coisa e todo mundo... Ah, é, olha. Olha só, você não vai falar mal da série nesse programa aqui, tá? Você tá entendendo? Seria uma incoerência. Seria uma culpa sua isso. Seria uma culpa sua isso. Seria uma incoerência. O Bolsonaro tá na terceira ou quarta? Cara, eu achei... Eu achei um absurdo o Bolsonaro fazer isso e tal, mas eu vi um tweet que eu dei risada que falou que a esposa do presidente da França parecia o Ed do Iron Maiden lá. É uma boa referência. Mas, porra, Peixe, você falar isso, ok. Não, claro. Você tem a diferença? Cara, é uma piada escrota? É, mas é ok. É, demais. Você é fazendo, foda-se. Agora, o presidente do Brasil... É. É isso, mano? É, até porque a partir do momento que é o presidente do Brasil, ele não fez uma piada. Aquilo ali é um pronunciamento oficial. É um incidente diplomático que ele fez ali. Também, mas qualquer coisa que o presidente poste em qualquer rede social não é uma piadoca do presidente. É um pronunciamento oficial do presidente. Isso serve pra qualquer presidente de qualquer país. Pois é. Então, a hora que o Bolsonaro fala mal da mulher do cara, ele tá fazendo um pronunciamento oficial, ou seja, você, cidadão brasileiro, também está dizendo que a esposa do Macron é feia e boa. É, você tá... Parabéns pra todos vocês. Imagina uma nação entrar em guerra por causa de Dias... Ah, Bolsonaro... Ah, mas a França também nunca ganhou nada, caralho. A França tá de boa. Será que foi pra isso que ele xingou? Acho que ele tá querendo uma... Ele tá querendo a guerra com a França porque a França diz que fácil. Porque se fosse realmente... Se ele fosse bom mesmo, ele zoava a Merkel, ele zoava o Putin. Podia falar que a mulher do Trump é uma... Ah, vagabunda. Já pensou em nada de uma dessas? Mas o Trump não consegue falar isso, que ele tá com o pau do Trump engasgado na garganta, ele não consegue falar nada. Então, mas aí ele ia falar de... Por ciúmes, entendeu? Ah, sai. Aquela vagabunda. Aquela horrorosa. Aquela baranga da mulher. Aquele tribo fú. Porra, Bolsonaro... E não faz nem um ano, né, cara? Não, tem isso que é o melhor, cara. Eu tô... Juro, parece que faz uns três anos já, cara. Cara, eu juro que tem uma parte de mim, Peixe, que tá muito feliz, cara. Porque tem uma parte de mim que só queria ter razão. Só isso. Ah, com certeza tem. Então, se você começa a ver... Mas não tanta razão. Exato. Eu não queria ter tanta. Não só vou ter tanta. É razão demais, cara. É, era só um pouquinho. Porque tem hora que eu olho as merda, eu dou risada. Eu falo assim, a gente já tá indo pro inferno abraçado, galera. Vamos abraçar. Vamos todos juntos ao... Ao pior cenário possível, dólar 4,20 nessa buceta. Vamos embora rindo. É, porra, vambora. Tem muito o que fazer. Caralho, mano. É meio desesperador, né? É, triste. O importante é que o mercado reagiu bem ao... Reagiu bem demais. Ah, claro. Mas eu quero assumir minha parcela de culpa aqui também, porque foi só eu marcar minha viagem internacional que o dólar também disparou. No momento atual, 4,15 dólar. Muito bom. Olha que gostoso. Meu Deus do céu. Eu só queria que a Dilma trouxesse o dólar pra 1,99 de novo. Pois é, Dilma, devolva meu dólar a 1,99. Devolva meu dólar a 1,99, Dilma, por favor. Porra. Caralho, nem lembro mais. Esse cartaz foi de uma ironia a um clamor desesperado. Sim. Ao longo do tempo ele mudou de tom. Eu tô vendo um clipe aqui da Pequena Sereia. Muito bom, hein? Que... Tá certo. Aproveitando esse gancho. Mais um gancho aqui, galera. Cara, sabe que uma coisa que você tá fazendo na hora extra já? Sim. Esses live action da Disney aí. Ah, agora você falou, hein? Olha o gancho aí. Pô, eu mando muito bem. Mandou muito, mandou muito, beijo. Ah, rapaz. Olha, eu vou falar. Eu não me incomodo porque esses filmes são feitos pra criança, tá? Não é pra marmanjo, velho, chorar no cinema e falar, eu adoro o Aladdin. É, ninguém... A Disney não fez Aladdin pro cara que tem hoje 32 anos ir assistir. Não foi. Mas eu fui e adorei. Se você em algum momento... Não, tudo bem. Mas a gente pode ir. Mas o público-alvo não é a gente. É, exatamente. Não sou eu. Tanto que você assiste o Aladdin com o Will Smith, inclusive, grande filme. Excelente filme. E você se diverte, mas assim... Eu sei que filme não é pra mim, é um filme infantil. Você tem que tirar o filtro de... Ah, mas... Forçaram muito a barra esse roteiro do Aladdin. Vai tomar no cu o roteiro do Aladdin, é um filme de criança. É uma história que tem mais de 2 mil anos. Não tem forçar roteiro. Porra, tem um tapete voador e um macaco que é amigo de um humano. Todo mundo sabe que macaco quer matar o ser humano. Ah, não. Um homem azul, cara. Um homem azul. Um cara, então. Acho que não dá pra levar muita série esse filme. É verdade. Ah, então você tá querendo me dizer que o filme dos Smurfs é uma mentira. Não, é uma viagem de LSD. Mas tudo bem. Cara, o que vocês acharam do Rei Leão? Eu não assisti ainda. Não assistiu? Eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Cara, eu gostei do início lá. Achei um puta filme bonito. Mas os leões não tem expressão, cara. É um bicho que... É live action. Como é que você queria que o leão sorrisse? Você já tentou adestrar um leão? Então, mas aí se é tão live action, eu não queria nem que eles falassem, então. Mas eles não falam. Eles pensam. Eles estão pensando só. É um ponto. Eu queria eles rugindo, sabe? Eu queria eles rugindo. Porra, alguém faz isso. Porra, por favor. É um macaco gritando, fica no bosta no Cimba. Vai fazer real? Faz direito, então, pô. O Rafi, em vez de passar a fruta da cabeça do Cimba, passa a bosta. Seria maravilhoso. Pô, é esse filme que eu quero. É, ué. Não me dá o meio termo, sabe? Que é o Cimba matando o Timão e pumba. Mas eu realmente tô cansando dessas porra, mano. Porque assim, no começo eu achei a ideia legal e tal, não sei o que, de fazer o live action. Só que agora, mano, a Disney parece que ela só faz isso, cara. É. Acabou a ideia. Daqui a pouco vai sair o Frozen live action. E Frozen acabou de sair o animação. E a água já é live action daquela porra. É verdade. É muito real. A água é real mesmo. É absurdo. A água é de verdade. A animação é... Apesar de Rei Leão nem live action é, né? Tem mais essa. Como não? Não, não é live. É o que, então? É um... A vida real animada. Ah, bom. Eu acho um absurdo. É um desrespeito aos animadores, cara. Eu quero ver, por exemplo. Que ficavam lá gritando pro Leãozinho, né? Vai, Leãozinho! Eu queria que a Disney assumisse a tosqueira e voltasse a fazer filme de sessão da tarde pra fazer o live action. Por exemplo, Dami o Vagabundo. Não precisava animar a boquinha do cachorro. Deixa o cachorro falando igual no Beethoven. Igual no Incrível Jornada. Nossa, Incrível Jornada é demais, cara. Pois é. Porque eles davam um biscoito pro cachorro ficar mordendo e era isso. Isso, né? Isso é bom. É... Basta de amendoim que ficava grudando na boca. Cara, mas assume a tosqueira do cachorro falando tosco. Porque eu ia preferir mil vezes, cara. O cachorro... Uma tosqueira da sessão da tarde. Tem um filme infantil. A criança é burra, cara. É, a criança realmente é bem burra. A criança acredita que o cachorro fala. A criança come bosta também. Igual cachorro. Ou da criança que eu conheci até hoje. A criança é burra, realmente. É um fato. É verdade. Mas, cara, eu não sei. Eu não sei como... Assim, eu não odeio tanto esses live action, não. Eu só acho que tem muito. Eu gosto, inclusive. Eu até vou. Eu acho que... Então, tem que ter um por ano, tá ligado? Esse ano eu acho que teve três. É esse ano. Rei Leão, Aladdin e Dumbo. Dumbo, que ninguém ligou, tá ligado? Que nem foda-se o Dumbo. Eu acho que foi no passado. Eu acho que foram dois esse ano. Ah, é? Foi no passado? Acho que foi. Eu tô achando que você cagou. Então já tem que acabar, já. Então já tá bom, já. É, porra. Eu vou até colocar aqui, ó. Dumbo. Vamos ver. Live action. Aí, ó. Dumbo. 2019. Mano. Eita, cara. Aí, mano. Você trabalha com esse e não sabe. Pois é. O cara ganha ingresso. Aqui, ó. Dumbo. Porra. Três, cara. Em um ano. Três. Ih. Alguém? Anunciaram mais. Anunciaram Pequena Sereia. Anunciaram Mulan. Anunciaram o Dami Vagabundo. Anunciaram tudo. 101 Dálmatas com a Emma Stone. É verdade. Mas já teve 101 Dálmatas. É o... É verdade. Não é? Tem já o live action. Sentir Dálmatas foi o primeiro. É. Foi o primeiro. A gente tá falando isso. No aniversário do Testostas. É verdade. Ah, é verdade. Verdade. Porra. E vão fazer então o remake do live action? Ou vão fazer o live action? Ou é um reboot? É um Reborn. É um Pequel, na real. É o 101 Dálmatas Reload. Pronto. Chipudem. Cara, não sei. Não sei o que eles vão fazer. Falando em 101 Dálmatas Reloaded. Hum. E o Matrix, hein? Olha, vai dar. Olha o Matrix, né? Será que o Matrix já deu? Eu já? Ah, eu não acho que não. Eu adoro o Matrix, adoro o Reloaded, adoro o Revolusions, adoro o Matrix, a tosqueira me conquista. Eu gosto também, viu? E o Matrix é bom também. Eu gosto daqueles caras... E o jogo também, o Inter Demetrius era bom demais. Cara, o Revolusions eu já acho mais ou menos, mas o Reloaded eu gosto demais, cara. Porra. Eu gosto daqueles caras de branco lá, acho foda demais. Sim, o Merovins, a Persephone, porra. É muito bom, cara. Esse filme é bom demais. Eu quero ver o 4, vai ter lá o Neo de novo, vai ter a Trinity que morreu, mas foda-se. O Neo também morreu, né, porra? Não, ele tava dormindo lá, de boa. Dormindo onde? Os caras botaram o Neo no meio do Sentinela ali, no meio da putaria toda da Matrix. Ele é o escolhido, caralho. Mas escolhido por quem? Por Deus, não sei. Ele foi lá e libertou a humanidade. Mas as máquinas queriam escravizar a humanidade. As máquinas botaram ele lá pra ele dar um coro no Smith, porque o Smith era um vírus que tava fudendo o brinquedinho das máquinas. Então, mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Só que a partir do momento que ele mata o Smith, as máquinas devem ter empalado o Neo, devem ter enfiado. Então, mas as máquinas têm palavra, cara. Se lembra no Animatrix? Os humanos é que são cuzões, cara. É verdade. No Animatrix lá, as máquinas, não, vamos dividir a terra, a gente fica aqui, vocês aí, aí os humanos. Então, eu acho que a máquina, eu acho que o Neo virou um robô. É isso. Matrix vai começar assim, o Neo é máquina agora. Ele, a mente... A Trinity... É outra máquina. É outra máquina. É, gostei. É uma máquina fêmea. É uma máquina fêmea. A Trinity... É uma máquina fêmea. É uma máquina de sexo, eu trânsito, cara. Atenção, chegou já tudo, velho. Porra, se o filme Matrix começasse assim, ia ser foda demais. Vamos esculachar! Começa o filme da Matrix. Caralho, ia ser bom, hein? Porra. Pô, mas eu acho que o filme vai começar com o Neo sendo... Ele não vai ser o protagonista. Eu acho que o Neo vai aparecer com meia hora, quarenta minutos de filme, bicho. É, eu acho que ele vai ser o cara que vai guiar alguém. Ele vai ser o novo... O novo... O Orfeu? É. O Oráculo. O Orfeu lá, daquele filme, da favela. Orfeu. Isso. Eu errei. Ai, meu Deus do céu. Não é Or... Como é que é o nome dele? Orfeu. É Morfeu, isso. Eu achava que o M era de Mister. Era Mister Orfeu. Ah, é o doutor Also do Varela. É o doutor Also, isso aí. Isso. Cliente do Guilherme, inclusive. Trabalha com mais. Eu, de verdade, acho que vai seguir alguma... Eu não sei se segue nem a galera do Morphus, eu acho que vai seguir, tipo, uma galera sobreviventezinha de Zion ali, não sei o quê, e aí vou encontrar o Neo. Talvez ele... Eu acho que vai ter um novo escolhido. Não, não faz sentido. Vai ser tipo... Neo Neo. Neo Neo, é. O novo Neo. Não faz sentido pelo que o arquiteto fala. O Neo 2.0. Ele fala o Matrix várias vezes e não sei o quê. Então, pô, ele mesmo fala que já tiveram muitos que nem o Neo. Não, mas era sempre ele, é sempre o Neo. Era sempre o Neo? É, falou que você já teve aqui várias vezes. Ah, então às vezes vai ter outro Neo, aí eles vão fazer que nem fizeram com o Smith lá, vão rejuvenescer ele. Aí vai ter o Neo novo versus o Neo velho que virou máquina. Ele vai jogar basquete, vai se chamar Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, isso. Porra, e ele podia ser nazista e ser um Neo nazista. Pronto, é isso. Nossa. Vai ser o melhor filme, cara. Eu quero muito ver isso. Caralho. O que anunciaram além de Matrix também, que já devia ter acabado? Anunciaram Pantera Negra 2. Já devia ter acabado? Fazendo hora extra, chato demais. Ah, já tem um filme já, tá bom já. Já representou já. É, é. Pra quê, né? Tem as séries da Marvel. Mas tem o Miranha sendo da Marvel também, hein? Isso não fez hora extra não, isso fez menos hora do que devia, hein? Foi na hora certa igual. Foi quando deveria ir, né? Não, triste, cara. Isso foi triste mesmo, velho. Puta que pariu, cara. Mas eu acho que ele volta, hein? Eu acho que não, cara. Será, velho? A Sony tem que tomar no cu pra ele voltar, né? É isso que a gente fez. É, então. E, pô, se o Venom tivesse sido uma bomba, ele foi uma bomba de qualidade, mas deu muito dinheiro. É isso que é foda. Aí a Sony cresceu o olho. Pois é, cara. E aí quer colocar o Aranha lá no conjunto com o Venom. Ah, as duas cresceram o olho, na verdade, né, cara? É complicado. É, porque tinha o contrato lá, acho que era 5% pra Marvel, de bilheteria. E ela quis negociar metade, uma parada assim. Ela quis metade, troca também dos direitos dos outros personagens pra eles também entrarem pra gente de jogo. É, aí a Sony ficou bolada e falou melhor. Então é só todo mundo, assim, a gente combinar de não ir ver o próximo filme da Sony. É, porque ela sozinha conseguiu fazer quase um bilhão com o Venom. Combinado de todo mundo não ir assistir o filme que a Sony fizer, elas vão ter que devolver pra Marvel. É, vai ter que devolver. É, vai funcionar. Mas eu acho que eu tô mais puto com a Marvel do que com a Sony nessa briga aí. É, ela foi grande história. Porque, cara, porque pra Marvel, velho, é mais importante você ter o personagem do que você ter essa grana. Porque a Marvel precisa de dinheiro, porra. A Disney... A Disney, né? Puta que pariu. Ela tem licença pra imprimir dinheiro, essa filha da puta. É, pois é, mano. Não, aí eu já acho sacanagem. Porque, mano, a Sony só tem o Homem-Aranha e os bichinhos... E o universo, né? O universo do Homem-Aranha ali. Só isso, cara. Só isso. E, assim, a Sony comprou essa porra porque a Marvel quis vender. A Sony não roubou o Homem-Aranha. A Marvel age como se a Sony tivesse roubado o personagem, tá ligado? É, a galera fica com raiva da Sony, mas... É isso, mas ficaram assim, né? O culpado é a Marvel. O culpado é a Marvel. É, a Marvel que tá fazendo merda. Porque, porra, imagina... Mano, imagina assim, você compra uma fonte de petróleo que é o Homem-Aranha. É. Aí, porque o antigo dono volta a ficar rico, você tem que devolver pra ele de graça. Mas como assim, cara? Não faz muito sentido, não. Porra, é meu. Eu comprei essa porra. Mas era de graça? Hum. Não era de graça, mas, ó... Ah, então... É de graça, sim. Pela grana que a Marvel quer, é de graça, cara. Porque, assim, de 5% pra metade, ela podia chorar ali uns 25%, tá ligado? Vai devagar, você chega na metade. Pé de 10. É. Mas, às vezes, eles queriam negociar. Não, eles acharam que, como o último filme fez muito sucesso, e a galera curtiu muito o Homem-Aranha nos Vingadores, que a Sony ia ceder. Eles acharam isso. Mas a Sony, eu não sei se foi a Sony, eu não sei. Surgiu lá o boato de que falou, se o Homem-Aranha fizer um bilhão, a gente continua na Marvel. Tinha essa parada aí. Mas, não, não. Essa mentira, parece total mentira. Não, não foi isso, não. É porque, assim, eles tinham os dois filmes, né? O contrato já incluía os dois filmes. Aí, a Sony meio que falou, ah, se chegar em um bilhão, a gente pode renegociar. Ah. Aí, chegou, e eles foram renegociar e falou, beleza, não continua, não. Pode ser, hein? Vamos renegociar. Não. Mas a Sony tem sorte que, do jeito que terminou, ela consegue continuar de boa o filme no universo dela. Ah, mais ou menos. É, eu acho que quem sai mais... Mas eu acho que quem sai mais prejudicado é a Marvel, porque depositou coisa pra caramba nas costas do Homem-Aranha. É, e assim, o que eu acho ruim é que esse Homem-Aranha é construído inteiro em cima do Tony, mano. É, é. E assim, a Sony fica sem isso, não poder citar o cara, não. Nossa. Cara, será que a Sony vai trocar de ator, cara? Não, não. Ela não faz isso, né? Todo elenco é da Sony. Tem até outra coisa, né? A Sony acaba com todos os custos de produção. Então, todo mundo tem contrato com a Sony. Ah. É, então, sei lá. Eu acho que vai voltar. Eu acho que a Marvel vai ver a bosta que fez. e não sei. Vai falar... Eu acho que renegocia, mas não acho que volta por agora, viu? Acho que demora uns dois anos aí pra eles conseguirem se resolver de novo. Cara, mas vai ser muito ruim ter um filme do Homem-Aranha e depois ele voltar, tá ligado? Vai ser muito estranho. Eu espero que, pelo menos, eles segurem aí. Porque a Sony tem que fazer em quantos e quantos anos o filme do Homem-Aranha pra continuar? Cinco. Ah, então... O negócio, cara, é que assim, eles têm que aproveitar enquanto Tom Holland é novo. A Zendaya tá nova, porque senão eles vão crescer, mano. Ah, mas eu acho que o terceiro filme, eu acho que ele já podia, já tá saindo da escola, né? Já tá... Não, já podia dar um salto aí, bonito, cara. Não precisa, nossa senhora... É, não, é porque assim, o Tom Holland tem cara de moleque, mas... Ele tem uns 20 e pouco, né? Os amigos dele... Mas daqui a pouco ele entra na idade de usar droga e ficar um adulto estranho. Vai virar uma caulical aqui. O fã daqui, ele não vai crescer, né? Ele sempre vai ser o Homem-Aranha criança. Pô, mas eu tava sonhando com o Miles, cara. Com o Morales entrando nesse universo. Porra! Então, é, e ele tá lá já. E tem todo o negócio de ele não ter sido afetado pelo negócio do Thanos e já tá crescido, tá ligado? Eu imaginei, então eu falei, pô, é isso, ele vai aparecer, já vai estar aí na idade do Peter, né? E aí vai ser uma relação diferente, porque muito desse universo foi baseado no universo do... Não, não, no universo do Miles, dos quadrinhos. O Peter Parker ter o amigo gordinho, nerd. Isso tudo é de lá, de ser mais representativo, assim, o lugar lá onde eles vivem e tal. É tudo do quadrinho do Miles Morales, né? Então, meio que os caras falaram, ah, vamos pegar o que funciona no quadrinho e dar pro Peter Parker. Então, é meio estranho também, não sei se... O que eles vão fazer com o Miles Morales, assim. É que, por mim, a animação devia ter vida própria e eles vão ficar fazendo só as continuações da animação, cara. É, cara, a animação, realmente, é... Cara, eu acho que pra mim só perde pra Homem-Aranha 2, assim. Pra mim é o melhor Homem-Aranha... Pra mim é mesmo nível, viu, cara? Eu gosto muito dessa animação aí. Mas eu falei isso em um vídeo da Legião, cara, que eu acho que o que a Sony pode fazer, se rolar mesmo, se parou, vai ficar na Sony, Homem-Aranha, nunca mais aparece na Marvel, é trazer o Tobey Maguire pra ser o Peter Parker véio de outra dimensão e eles adaptarem o Aranha-Vertus. Caralho! Caralho! Eu acho que eles vão suspens. Seria louco mesmo. Acho que eles podem fazer isso assim, sabe? Numa cartada, assim, cara, é o que todo mundo quer. Vamos fazer essa merda aí, que aí os fãs vêm de qualquer jeito. Mas chama até o Andrew Garford, mano. Foda-se, bota dois, três, velho. Dá pra tarinha aberta. Chama o Supai também. Chama o Nicolas Cage pra ser o Noir também de novo. Seria incrível. Isso eu queria ver. Chama o Sylvester Stallone pra fazer o Homem-Aranha também. Não, porque se coloca o... Chama a Alice Braga, né? O beijo da Homem-Aranha. O Nicolas Cage... Não, vou falar. O Nicolas Cage, como o Homem-Aranha no ar, ele... Se fizer o filme com ele, ele ganha um Oscar. É filme com Oscar. Seria lindo. Bom, se três Oscars ele ganhasse três anos seguidos. E o Jorge Versilo também. Seria bem legal. O Jorge Versilo... Acho que a única que correria com o Nicolas Cage no Oscar é o Jorge Versilo. Era. É o mesmo nível. Caralho! Olha que universo seria... Mano, eu quero muito ver isso. Mano, mas de verdade, seria do caralho. É uma puta ideia, mano. Ele trazer o Tobey Maguire como um mentor, né? Mano, é da pitada mesmo. Como é... É, se é pra reconquistar os fãs, tem que ser um bagulho absurdo, cara. Porque esse Homem-Aranha também, ele tem esse negócio de ainda ser moleque. Isso é foda, né? É muito foda. Homem-Aranha que não tá sozinho. É, então. E o Tobey Maguire ia ser um puta mentor, cara. Vai ser muito bom. Pô, eu quero isso agora. Se não tiver isso, eu vou ficar muito certinho, né? Eu não sei nem... O Tobey Maguire, se tivesse uma fazenda americana, ele estaria lá. Não sei nem. Eu não sei nem o que ele tá fazendo. É verdade. Não sei nem o que ele tá fazendo da vida. É verdade, né, cara? Nossa, nunca mais vi. Chegamos, queridos ouvintes, pra aquele bloco maravilhoso. Que bloco é este, galera? Seria o bloco das cartinhas, bonitinhas da batatinha, se a gente lesse cartinhas no intervalo extra. Como este programa é um intervalo extra garantido por vocês, que colaboram no Padrim e no PicPay, nós não lemos cartinhas especialmente neste tipo de programa. Bom, começar passando esse recado, então, aproveitando esse momento pra falar que este programa, como eu acabei de dizer, só existe graças ao nosso financiamento coletivo. Estamos em duas plataformas de financiamento coletivo pra você colaborar com a gente com a partir de um real, que é o valor mínimo. E eu te peço, por favor, que colabore com este valor, se é tudo que couber no seu orçamento, ou com um valor maior, se couber, é claro, e você estiver disposto a ajudar. Mas, cara, nos ajude, porque eu não tô preocupado apenas com o valor total recadado, mas sim com o total de pessoas que contribuem pra este programa. Eu gosto muito de olhar pro número e falar, cara, olha quanto a gente acredita em nós. E esse número é tão importante quanto, quando for procurar um patrocínio ou algo do tipo, isso fortalece a marca nossa. Olha quanto a gente acredita na gente o suficiente pra colocar um realzinho que seja no nosso financiamento coletivo. Ou seja, vocês passam pra gente um sinalzinho de credibilidade, de que estamos aqui juntos em torno de um projetinho maneirinho. Bom, mas o financiamento coletivo funciona através de um plano de metas coletivas e recompensas individuais, em que você, colaborando com a partir do que couber no seu orçamento, recebe o seu nome em todos os posts durante o mês que você colaborar. No caso aqui em agosto, todo mundo que colaborou em julho, porque é retroativo, fecha ali a conta no último dia de julho, e a partir daí, em agosto, começam a receber as recompensas. Então, tem nome no post, tem nome falado pelo Testostirinhas daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, mais ou menos, vocês vão ouvir os nomes aí. Tem nome nos vídeos que a gente produz, tem o direito de mandar um comentrouxa gravado, que é um áudio aí de alguns segundos pra gente tocar aqui no programa, pra você participar efetivamente do Pelado da Net, ou participar efetivamente de uma gravação comigo aqui na sessão de cartinhas, ou de um gameplay. Essas são recompensas individuais que a gente oferece pra te motivar a colaborar no nosso financiamento coletivo, em prol de quando a gente soma todo mundo que arrecada, o valor de todo mundo arrecadado, a gente bate metas coletivas que garantem a produção de conteúdo do Peladranet, que vão garantir desde a periodicidade do Peladinha, que a gente não fure nenhum dia, na semana, etc., até garantir o conteúdo extra que a gente produz, que passa pelo Testostirinhas Show, que tem daqui a pouquinho, inclusive, pelos vídeos que a gente produz, até chegar neste programa, no caso, um intervalo extra no mês. Em agosto, tivemos cinco quintas-feiras, cinco peladas normais, e um pelado intervalo, ou seja, seis peladas na net no mês, no mesmo mês. Isso só em mês de Copa do Mundo, galera, praticamente que acontece. Então, quero agradecer a todas as redes que colaboram no Padrim, colaboram no PicPay, que são as duas plataformas que eu já citei anteriormente. Acesse o padrim.com.br.peladranet, ou picpay.me.peladranet também, e tem link no post em formato de imagem pra te facilitar, e fazer com que você conheça as nossas metas, conheça as recompensas, e se sinta motivado a colaborar com a gente. Muito obrigado a todos que colaboraram. Este programa é, de fato, de vocês. Próximo recado aqui, agora é falar um pouquinho de redes sociais, pedir pra você curtir a página de Facebook, seguir os perfis no Twitter e no Instagram, seguir também o canal na Twitch, e curtir aí, entrar, aliás, nos grupos de Facebook e Telegram. Ontem à noite, na sexta-feira à noite, aliás, pra não datar tanto assim, na sexta, dia 30 de agosto, teve uma livezinha surpresa, eu troquei o processador do meu computador, troquei a placa-mãe, meu computador tá mais parrudo, e agora tá aguentando fazer lives novamente. Então, estou disposto a voltar a fazer, se vocês estiverem dispostos a voltarem a assistir. Já assina o canal na Twitch aí, fique esperto com as notificações, que na semana que vem deve ter uma live ou outra aí. Ou mesmo no fim de semana, se você estiver ouvindo isso nesse fim de semana. Fique esperto. O último recado, The Magic Box. Pau! Nossa lata de cartinhas, de cartinhas não, peraí, de canecas personalizadas, onde vendemos os dois modelos de caneca do Peladranete. Um deles sendo o modelo de caneca de café, quart de header, feita pelo Doug Lira, com todo mundo na barreira lá, bonitinho. O segundo modelo é a caneca de chope de 500ml de vidro, com o brasão do Peladinho estampado. Gostou? Acesse themagicbox.com.br, através do link no post que temos no nosso site oficial, que é o peladranete.com.br. Aliás, os links de todas as redes sociais que eu citei anteriormente também estão no post no peladranete.com.br, no post desse programa Peladranete 403, esse intervalo gostoso. Então, recado os dados, espero que vocês estejam se divertindo com esse programa, tanto quanto eu me diverti gravando e editando. Fico feliz, muito obrigado a todos vocês que colaboraram e garantiram esse programa pra gente. E garantiram a diversão de todo mundo, porque vocês colaboram, mas todo mundo pode ouvir no final, porque o Peladinho é democrático demais. Todo mundo consome o conteúdo, não tem conteúdo exclusivo aqui pra assinante, nem nada do tipo. Você ou participa com a gente, ou simplesmente consome e tá tudo bem também. Grande abraço, muito obrigado. Mas tá melhor se você colaborar, é claro. Tchau, 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 tchau. O que vocês colocariam numa edição de A Fazenda Gringa, hein? Caralho! Olha, esse é um bom tema, hein? Vamos tentar eleger... Nossa! Quantos são? 16. 16. Tom Maguire, a gente definiu, né? Tom Maguire já vai, com certeza. É o primeiro fazendeiro já. A Eva Mendes, cara, ela assumiu a Eva Mendes. Quem é a Eva Mendes? Do Velocos Furiosos, tá ligado? Ela fazia, fazia altas gostosas nessa época. Ela faz a mulher do Motoqueiro Fantasma? É! Ela fez o par romântico com o Smith no Conselheiro Amoroso, tá ligado? Nossa, esse era muito bom. Bom demais, é verdade. Eu não sei onde ela tá, não. Bom, eu colocaria o já citado Macaulay Caulay. Sim. isso precisa mesmo. O outro jogado, maluco. É. Tem aquela, a ruiva lá, a Lincey Lohan, sei lá como que é. A Lincey Lohan, com certeza. Tem toda a cara de fazenda. Muito bom. Ela, ela tira muito o que tá na fazenda, cara. A Gêmea Zolce, a Pepe Neném. É verdade, a Gêmea Zolce. Com voto único, com voto único. Elas tinham se eliminadas juntas, né? Tudo na sala dele. Caralho. Aquelas, acho que a cara dela derreteu, tem uma parada assim. Ah, com certeza. Ah, não sei, cara, eu leio manchete, eu já falei. Toda a informação que eu der, não tem base nenhuma, tem que pesquisar aí. Mas eu ouvi... Caralho, filho da puta. Caralho, meu. Não é só decido se eu bipei ou não, não sei. Eu acho que não. Dá um parceiro. Quem mais, cara? Porra, tem que pensar, Quem mais aparece mais aí? Pensaria em botar um Jim Carrey. Ah, um Jim Carrey. Eu ia falar o Adam Sandler, porque mesmo que ele está nativa, não, está nativa, mas dá para encaixar ele numa fazenda assim, como um, sabe? Ele é um... Ele... Porque a Jojo Toddynho, por exemplo, não está não nativa. Ela está nativa. Ela perdeu o direito de usar o nome Toddynho, ela é só Jojo agora? É, então ela ainda está nativa. Então cabe meu Adam Sandler lá. Daqui a pouco a Jojo, a cantora, processa ela, ela vai ser nada. Daqui a pouco... O anime, né? O anime, eu vou lá do anime, é. Bizarro. Pô, alguém já... Mano... Ela vai ser só bizarra. Ela vai ser uma cantora sem nome, ninguém anuncia ela, nunca mais. Lá vem essa criatura. Lá vem ela, vai cantar para a gente. Esse ser que é não nominável, ela vai ser o Cthulhu lá, o sei lá. O Cthulhu. Caralho. Ninguém vai conseguir pronunciar, não tem como, cara. Pô, a Jojo... Não, mas peraí, a gente tem que focar nos gringos aqui. Gringos, é. Ah, olha, pode ser a Kristen Stewart, que não perdeu mais nada. Caralho, ela com certeza. Puta que pariu. Ou até a Emma Roberts, a Emma Roberts. Não, a Emma Watson, a Emma Watson. É verdade, ela deu uma morridinha, nem bagulho feminista, ela faz mais. A Emma Roberts é do Averton Horror Story. Isso, a Emma Roberts é a filha da Julia Roberts, ou é sobrinha, sobrinha? É, parente, é parente. Pô, mas aí é... Ah não, mas aí é muito fazenda mesmo, porque ela é filha de uma estrela, e ela vai lá meio que... Sabe quem eu colocaria aí também? Pedro Almodovar. Eita! Isso tá sumindo. Verdade. Tá vivo ainda, porque eu pesquisei na Wikipédia antes de falar dele. Interessante. Eu colocaria uma convidada brasileira nessa fazenda gringa, hein? Ah, podia colocar a Luciana Gimenez. Não, não, olha só, a Luciana Gimenez tá na TV, respeita a Luciana. eu ia falar de colocar a Debbie Lagranha. Lembra do filme do Trapalhões? Do filme do Trapalhões? Caralho! Essa menina morreu. E ela tem cara de gringa, ela tem cara de gringa. Tem cara de gringa, então ela vai. Ah, se vai ela, tem que ir o Danny Boy também do Gugu. Sim, o Danny Boy. O dia e ela, e o Lloyd. Aí a... Que Lloyd? E o Lloyd. Do Debbie Lloyd? Olha aí, essa é boa, hein, galera? É boa. Caralho, oxe, Maria. Que merda, cara. Vixe, Maria. Maria. Oxe. Mas cara, deixa eu pensar alguém aqui. Eu queria dizer que a... a Debbie, ela fez recentemente o Power Couple. Olha! Ela é casada? Ela é mãe. Ela é... Um pedófilo? Ela é casada com um pedófilo? Eu tenho 12 anos e é mãe. Caralho. E já transa. Já o quê? Debbie. Lloyd. O marido dela é o Lloyd. Debbie o quê? Debbie Lloyd. Caralho, muito bom. Gente, é isso aí, então tá tudo de bom. Acho que chegamos no fim do programa de hoje. Temos aí um elenco pra The Farm. Cara, tinha que colocar a tia Vivian do maluco no pedaço. Puta, essa morreu mesmo. Bom também. Essa morreu mesmo. Não, essa morreu. Não, ela morreu. Ela realmente morreu? Ela morreu mesmo? Não, a Vivian, a primeira Vivian morreu, pô. Não morreu não? Ela brigou com o Smith. Ela brigou com o Smith. Ela morreu pro Smith. É, não, quem morreu real foi o Tio Phil. O Tio Phil morreu. No episódio que gravaram e nunca exibiram, porque ele assassinou ela na frente das câmeras. Caralho. E aí depois ficou dando risada, todo mundo achou que era piada. Foi daí que veio o nome. Maluco no pedaço. É isso. Esse cara é maluco. Tá bom. Chegou só o fim, tá? Chegou só o fim do programa de hoje. Foi assim, pera em cabeça. Esse cara é maluco. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelado Aranete. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Eu quero falar mais nomes. É. Fala mais nomes, hein? Ah, mas eu não sei nenhum. Mas tinha que falar mais. Manda aí, ó. Perguntinha da semana. Esquecemos de fazer isso. Não é verdade? Pera aí. Boa! Hashtag Perguntinha da Semana. Hashtag esqueceu tudo. Caralho, cara. Dia da Semana, quem faltou na nossa edição de The Farm da Fazenda? The Farm. E eu vou com a hashtag morreu na hora certa. Pra mim, é isso. E essa é a hashtag. Ah, não, cara. Fica aí estigmatizado. É, você é um instinto. Você acha que a Fernanda morreu young demais? Não, agora acabou, hein? Pronto. Tchau, pessoal! Valeu, já que a gente... Até a próxima! Valeu, panaria, nós! Comi! Podia colocar na fazenda também, lá na farm, o Solzinho dos Teletubbies. Puta! Caralho! Já tem até uma filha. É, tá? Olha isso, mano. A Solzinha tem filha. É uma estrela. Caralho, que... Mano, que bizarro, velho. Aí ela podia ir com a fantasia de Solzinho, com 50 anos e de Solzinho. Sim, a filha do Solzinho já tem 50 anos. Caralho! Não, a filha do... da Solzinho é uma supernova. Olha aí! Stand Up Brasil, valeu, valeu! Fui na minha hora, pessoal! Fui na sua beira! Fui na minha hora! Fui na quinta, forte abraço! É a música do Porta dos Fundos, galera Nossos colaboradores Chega o Testostirinha para aquele bloco maravilhoso O que eu não sou agora, Testostra? É isso aí, Vitor Agora é hora de falar o nome dos queridos colaboradores Que contribuíram com 10 reais ou mais no mês passado De julho de 2019 E com 10 reais ou mais Isso mesmo, Testostra É hora de pagar a recompensa Para esses colaboradores que contribuíram Foram tão generosos com a gente Está na hora de dar algo de volta para eles Então mandar um abração para os esquecidos Vitor Raimund, Armando Augusto da Silveira Galene Neylor Guerra E também para os já lembrados Vinícius Borges, Yuri Barreto, Danilo Matias André Stable, Bruno Hunter Frick, Danilo Rodrigues de Pádua Pedro Láudia, Caetano Silva Diogo Santos, Mariolo Cleiton Lima da Silva Everton Fernandes da Silva Felipe Aluoto, Vitor Sandrin Bilhato Nathan Chimotti Lucas Gama Charles Souza Lima Miller Ricardo Bonfim Fabiano Agostinho Pereira Guilherme Osa Vinícius Renan Laurman Moreira Marcos Vinícius Nalli Simeone Filho Aline Aparecida Matias Renato Alemão Júlia Valente Gerson Alves e Souza Paulo Roberto Rodrigues Filho Isabela Eixirrabe Deca Ribeiro Eduardo Chimotti Sidney Francisco Inocencio Júnior Thiago Franciscato Fujiwara Jefferson Cândido dos Santos Wesley Lessa Pinheiros Pinheiro, desculpa Bruno Viana Jorge Daniel Garcia de Andrade Jonas Nogueira Exaú Medeiros Valdir Cardoso Fábio William Comparotti de Oliveira Pedro Augusto Tonini Martinelli Daiane Baraldi Felipe Anderson Porto Henrique Esteves Guilherme Soares Durso Fábio Tartaruga Edson Nunes Lucas Santos Guilherme Gerber Gilberto Dias Thiago Silveira Renato Gonçalves João Carlos Rodrigues Matheus Berlandi Adriano Nazário Rodrigo Pimentel Rodrigo Melo Pedro Paula Simão Pedro Paulo Simão Aliás Vinícius Duarte Gabriel Carvalho Marques Messias Feitosa Santana Wesley Souza João Vitor Santos Barosa Diego Diogo Mota Everton Agisaca Guilherme Clemente José Emílio Pires Ferreira Liz Leal Felipe Marçon Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo Guilherme Ruduit Arthur Edwin Luiz Libarino Renan Maciel de Lima Éder Rosa Sato Lucas de Freitas Alves Bruno Serejo Arthur Azevedo Arthur William Sócrates Carlos Gabriel Almeida Azeredo Leonardo Lack Manetti Juliano Montagnoli Gustavo Melo Rubens Machado Isaac Carvalho Bruno Ferreira Marcelo Carneiro Tiago Alberto dos Ramos Danilo da Roas Rosa Heitor Dias Soares de Barros Cleiton Lima da Silva Isaac Carvalho Alberto Nemoto Yamaguti André Braciac Jorge Fachi Lucas Pinheiro Josemar Silva Vitor Castilho O Jesus Eloi Carlos Santa Rosa Pedro Luiz de Almeida Vitor Coelho Eduardo Coutinho Marcelo Cabral Nestor do Otaqueira Cast Vinícius Policarpo Silva Maurício Rios Júlio Ricardo Lopes Macoge Bruno Henrique Domingues Leonardo Rosa Elidio Júnior Portuga Leandro Lopes Maria Cudi Ampola Carlos Augusto Francisco Martins Matheus Henrique Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão Henrique Amarino Foca Wagner Leno Luiz Gustavo Francisco Maurício Henrique Esportiúncula Adriano Okamori Vitor Moraes Rafael Camargo Kuniochi da Silva Josair Ege Júnior Helio Maciel de Paiva Neto e André Schlemper Sim, queridos ouvintes queridos colaboradores que contribuíram no mês passado com 10 reais ou mais no Padrim ou no PicPay Muito obrigado a todos vocês Quero agradecer de coração pela colaboração de todos vocês pela contribuição dizer que amo muito vocês e que estou muito contente muito feliz com os valores com toda a arrecadação com todo o rebuliço que o pelado vem causando tá bom? Um beijo, um queijo muito obrigado eu amo vocês e obrigado por esses 400 pelados na net que nós vamos completar agora em agosto valeu? espero que já tenhamos completado quando você ouvir isso no Cacete 1 no Cacete 2 vamos no Cacete quem sabe um beijo um queijo e valeu muito obrigado pra se divertir pra você brincar vem aqui aqui vamos adorar o Testosterinhas show começou galera mais um Testosterinhas show Brasil uou estou com pouca voz estou com pouca voz bebeu demais seu aniversário eu cheguei lá era 5 da manhã não via mais ninguém mas isso é hora de chegar no bar uma criança de 8 anos não tem que chegar no bar era 5 da manhã é que eu ia era 7 mas eu dormi voltei uma menina dormindo também no bar e acordamos ela cantando parabéns foi um dos ouvintes pegou essa menina beijou demais eu perguntava ele se ele transou porque eu quero saber como é transar eu sei que eu sei que eu cheguei lá na festa em turno das 9 horas da noite e a menina já estava dormindo na mesa completamente apagada achei que ela tinha morrido questionei o segurança se não ia chamar o IML tinha morrido na hora certa mas parece que estava viva depois quando cantaram parabéns para ela ela acordou eu ainda tinha dúvida se não estavam fazendo um morto muito louco com ela olha eu espero que ela esteja viva porque senão teremos que denunciar um ouvinte aí ela está viva ela não só está viva como ela me seguiu no Instagram sério? olha lá ela e a outra lá quem esqueceu o nome olha aí rapaz ah porque você filmou e ela pegou o celular e postou né exatamente ela fez isso ela invadiu a minha privacidade ela achou que tinha o direito de postar história eu fiquei muito revoltado interrompeu a sequência de stories de Dragonite se ela tivesse colocado o filtro de Dragonite eu deixava o vídeo é verdade mas aí eu falei ah vou ter que excluir aí eu mandei pra ela eu fui do Cadó o seu vídeo aqui posso tocar o programa meu aqui? olha ele aí vamos lá definir a ordem do programa de hoje começa com Guilherme Afonso é e depois vai Dani é puta né peça 4 e Vidani é parabéns 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 cantado pra menino parabéns da divota nossa cara parabéns parabéns na época infelizmente eu não conhecia nesta data pra você o vídeo ia ficar muito mais maravilhoso nossa senhora aí eu deixava aí eu deixava é deixava ali ah então vamos agora definir aqui a primeira categoria do programa de hoje eu quero o nome de um campeão da fazenda já me fudeu vai Guilherme eu não faço ideia opa opa é não sei o Telbecker deve ter ganho vai vai mais cara eu não sei eu não não via fazer vou tentar lembrar de vocês comentando lá com o Peire com o Bem quando a gente jogava Fifa deixa eu tentar lembrar aqui o pior é que eu não lembro nem de quem participou a Gretchen a Gretchen ela ganhou não sei eu tô chutando legal que ele não sabe deixa eu ver a Gretchen ganhou a fazenda a Gretchen saiu antes errou 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 poxa deixa eu ver aqui a Gretchen saiu nossa ela desistiu ela é a verdadeira vencedora é a Viviane era muito arrasada quando a Gretchen saiu vai peixe Dado do Olabella boa vai Viviane obrigado Peixe por me lembrar dela Viviane era útil olha caramba e o Dado do Olabella tava lá com o Telbecker também sabe que tem um amigo meu que participou não é tão amigo assim mas ele participou da fazenda o Miro Moreira e aí mano ele brigou com o Telbecker não foi? eu acho que foi ele que brigou é que eu não acompanhava acho que todo mundo brigou com o Telbecker é verdade muita inveja mas a melhor briga dele é com o Jonathan é no banho tem toda a frase a frase de boneco de Telbecker vamos pra mais uma rodada ou vamos mudar de categoria vai pra rodada vamos pra mais uma rodada então vai ter gente PH quem? é o carinha do da banda cine ele ganhou eu acho ganhou qual o nome dele? não é PH? é PH não é? vou até ver aqui é PH PHD PHD tem que fazer música eu acho que o nome dele é DH é DH é DH é verdade é que eu falei eu falei é DH é o microfone eu falei DH é DH falou PH não eu não vou aceitar eu não aceito eu não aceito no beijo não você não pode provar bosta tá gravado e eu vou falar o último vencedor da fazenda é Rafael Willian é verdade né tá certo aí então a Chachabalantro ganhou? não infelizmente era o meu outro palpite eu sabia o dado do Olabella e o Rafael Willian mas o peixe falou o dado e me lembrou da Viviana Araújo ele falou a Viviana Araújo então pera aí é o a Flávia Flavinha cala a boca a gente já foi um fora que é isso já acabou o jogo o Victor ganhou parabéns 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 olha a feiticeira também ganhou parabéns parabéns a feiticeira ganhou? essa é outra que também já passou é big é big mas a feiticeira não é Machado não a feiticeira é é Joana Machado é Joana Prado não é? é Joana Prado é outra Joana Machado então não sei mas ela ganhou o cara é a é a mina loira é a modelo e repórter brasileira mas ela ganhou ela é loira e pulosa é aí complica mesmo então é a feiticeira eu acho que cortou um pouco com o microfone do peixe parece que ele falou é loira e pulosa foi o que eu entendi por isso que eu respondi meio com medo de estar errado não sei não sei sem dúvida ela deve ser gulosa também então é isso aí gente cheguei a usar o fim do programa de hoje um beijo queijo e até a semana que vem pra mais um Pelagranete tchau tchau pessoal tchau tchau parabéns que coisa triste tchau 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 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Muitos anos O dia Alá